Gente, a gente já tá aqui aguardando já, não conseguimos ficar na grade hoje Por causa de quem? Por causa de quem? Frigel 3 reais Gente, então eu não vou começar muito não, porque hoje o show tá muito top Tá sendo o máximo possível pra vocês, tá? É, 50 centavos lá do tio É 3 reais no Frigel O Rony Vidal, dá licença Então, eu espero que vocês gostem Fernandinho, hoje, Fernandinho, gente E amanhã, Zé Felipe, semana da bro Doidão Tchau, gente O Rony Vidal 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 Aplausos 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 O princípio era inferno, e o inferno era peixe, o inferno estava com Deus. O que foi feito, se fez morrer, a glória e o inferno era peixe, o inferno era peixe, o inferno era peixe. O que foi feito, se fez morrer, a glória e o inferno era peixe, o inferno era peixe. O que foi feito, se fez morrer, a glória e o inferno era peixe, o inferno era peixe, o inferno era peixe. O que foi feito, se fez morrer, a glória e o inferno era peixe. O que foi feito, se fez morrer, a glória e o inferno era peixe. O que foi feito, se fez morrer, a glória e o inferno era peixe. O que foi feito, se fez morrer, a glória e o inferno era peixe. Ali-lhe, Jesus, Jesus, Ali-lhe Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Exaltar Você não é frio Pela velha Pela velha